Oi gente, eu sou a Tata e hoje eu vim conversar com vocês sobre demissexualidade. Você é demissexual? Ou então conhece alguém que seja? Você sabe o que é demissexualidade? Eu recebi lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue lá, me segue, meu arroba é esse aqui. Eu não vou falar o nome dele, tá? Porque eu não sei se poderia falar, então eu só vou ler a mensagem. Oi, eu vim pelo teu canal no YouTube. Bom, vou ser direto. Eu sou demissexual e durante muito tempo eu evitei interagir com mulheres, exceto quando necessário, tipo o grupo da faculdade, do trabalho, a fim de evitar constrangimentos. Porque tipo, se eu levasse o fora de uma mulher, seria a coisa mais normal do mundo. Agora, quando eu dava o fora, era uma situação desagradável. A guria saía falando que eu era frouxo e os caras me achavam gay. Porque eu não namorava e não gostava de ninguém. Alguém se identificando? Durante esse tempo, eu me isolei. Foi porque eu me preocupava com o que os outros iam pensar de mim e não sabia o que era demissexual. Eu sempre fui, mas não sabia. Não conheci o termo e achava que tinha algo de errado comigo. Hoje, eu aprendi a me aceitar como sou e decidi não me importar mais com o que pensam sobre mim. Porém, ninguém sabe que eu sou demissexual. Eu não contei pra ninguém. Às vezes, eu penso em chamar alguma moça pra conversar, conhecer. Vai que acabo gostando. Mas eu sou muito lento, justamente por eu ser deme. E quando uma mulher se interessa por mim, ela quer as coisas pra ontem. Porém, eu não. Então, você acha que se eu colocar as cartas na mesa sobre como eu sou, as mulheres aceitariam uma boa? Ou vão achar que eu estou tentando iludir? Porque, na real, eu não quero iludir ninguém. E meu medo de me abrir com alguém é esse. Ixi. Primeiro, gente, vamos falar um pouquinho sobre demissexual. Demissexual são aquelas pessoas que elas só sentem atração sexual por pessoas que elas têm uma ligação emocional ou então intelectual. Por isso que eu perguntei pra vocês se vocês são demissexuais ou então se conhecem alguém assim, sabe? Porque isso é mais comum do que a gente imagina. Não tem nada a ver com você ser homossexual, bissexual ou heterossexual. Não tem nada a ver. É uma outra coisa. Independente disso, são aquelas pessoas que não conseguem sentir atração sexual por outra ou até mesmo vontade de beijar simplesmente porque está numa balada ou simplesmente porque viu aquela pessoa. Te dou um exemplo bem prático assim, ó. Tu vê uma foto ou então um vídeo de alguém que tu gosta, do sexo que tu gosta, tá? Sei lá, com uma posição ou então com uma cara ou então de um jeito assim que seria muito atrativo sexualmente, tá bom? Uma pessoa não assexuada, que a maioria da população, são pessoas que vão olhar aquela foto, aquele vídeo e vão sentir atração sexual por aquela foto, por aquele vídeo. Não significa que elas vão sentir desejo sexual, tá? Não significa que se a pessoa se materializar na frente dela, ela vai aceitar fazer sexo com aquela pessoa. Não, mas ela vai sentir uma atração, sabe? Assim, um calorzinho, uma coisa assim. As pessoas assexuadas, que daí é uma outra coisa, elas não vão sentir atração, não vão sentir desejo e elas não sentem desejo nem atração, nem que a pessoa esteja ali na frente delas e nem que elas tenham uma ligação afetiva ou intelectual com aquela pessoa. As pessoas assexuadas não sentem desejo de fazer sexo nem atração sexual. Já os demissexuais, eles vão olhar aquela foto e não vão sentir nem atração nem desejo sexual. A não ser que eles tenham alguma atração emocional ou então intelectual com aquela pessoa da foto. Entendeu? Alguém se identifica? Você lembra de alguém que é assim? Que precisa ter uma ligação muito forte com a pessoa pra poder dar um beijo? Só pra dar um beijo? Não tô falando só de sexo não, gente. Só pra dar um beijo, igual eu falei no início do vídeo, pra essas pessoas não faz sentido ir pra uma balada e dar um beijo no desconhecido. Ou então ficar com alguém só porque tu acha a pessoa fisicamente muito bonita. Então aquela coisa, atração sexual é diferente de desejo de fazer sexo com a pessoa. Segundo o site demissexuality.org, os demissexuais, eles estão mais próximos das pessoas assexuadas, sabe? Em relação ao desejo sexual, em relação à atração, em relação a tudo isso, eles estão mais próximos das pessoas assexuadas. Porque pra quem é não assexuado, na maioria da população, é tudo muito mais olhou, curtiu, sente atração sexual. É uma coisa muito mais, como é que eu posso falar assim, rápida. Não tem tanto... não acontece tanto os processos internos, entendeu? Lembrando que a gente não pode generalizar nada, né, gente? Dentro desse grupo de pessoas demissexuais, ainda existem outras vertentes ali. Tem pessoas que, talvez, com envolvimento intelectual ou emocional conseguem sentir atração. Tem pessoas que nem assim. Tem pessoas que sentem vontade, a necessidade, tem o hábito da masturbação. Tem pessoas que nem assim. Então a gente não pode generalizar nada. Mas aí tu vem e me pergunta, Tata, mas afinal de contas, eu sou demissexual ou então eu conheço alguém que é demissexual? Ou enfim, é só uma curiosidade. Ser demissexual é um problema? Cara, não, não é um problema. Eu pesquisei em várias fontes, inclusive, gente, se você se identificou com isso tudo, procura, vai atrás, lê bastante sobre o assunto e deixa tudo bem esclarecido, porque isso não é um problema. Isso é só uma característica sua. O problema seria uma pessoa não assexuada, a maioria da população, que sempre sentiu atração, sempre sentiu desejo sexual pelo seu parceiro, ou então atração sexual por variadas pessoas, do nada entra num quadro de depressão, alguma coisa assim, e para de sentir atração sexual, para de sentir desejo sexual. Isso é um problema. Mas uma pessoa que é demissexual, isso é uma característica dela, ela não sentir atração, ela não sentir o desejo sexual sem ter essa ligação, não, não é um problema, de jeito nenhum. Gente, lembrando que eu não sou nenhuma especialista no assunto, isso é só a minha opinião. Eu queria trazer esse assunto aqui para vocês, abordar isso com vocês, porque não é só ele. Eu recebo muitas directs de pessoas que eu consigo identificar ali uma demissexualidade que talvez a pessoa não sabe nem do que se trata. Então, por isso que, de novo, recomendo muito que vocês vão atrás, pesquisem muito, tentem muito entender o que que passa dentro de vocês. Isso deixa tudo mais esclarecido. Esclarecido. Segundo ele, aqui, depois que ele descobriu que ele se identificava com essas características, foi muito mais tranquilo, né? Mas ele continua com essa dúvida, que é... Você acha que se eu colocar as cartas na mesa como sou, as mulheres aceitariam numa boa ou vão achar que eu estou tentando iludir? Porque, na real, eu não quero iludir ninguém. Cara, na verdade, eu acho que vai do teu coração. Porque, assim, ó, qualquer pessoa que a gente vá se relacionar, a pessoa tem as características dela. Então, qualquer pessoa que a gente vai começar um relacionamento, a gente tem que entender ali como é que funciona, mais ou menos, a cabeça dela, como é que é ela num relacionamento. Então, o fato de tu precisar ter um envolvimento emocional, um envolvimento intelectual com ela pra tu poder sentir desejo sexual por ela, é um detalhe, é uma característica tua. Então, se tu se sentir à vontade pra falar isso pra ela, fala. Minha opinião, tá? Com certeza fala. Gente, qual que é o problema nisso? Cara, olha só. Tô muito feliz da gente ter essa ligação intelectual, da gente ter essa ligação emocional, só emocional, talvez, em alguns casos, só emocional ou só intelectual, basta. Porque eu tô sentindo desejo sexual por ti, e isso não é tão comum. Eu acho até que, talvez, em alguns casos, a menina vai se sentir lisonjeada, tipo, cara, que legal, é por mim, eu sou especial. Sabe, pode ser só a minha opinião, mas, cara, eu não vejo problema nenhum nisso, e se, de fato, tu estiver sentindo desejo por ela, é porque vocês têm essa ligação. Então, minha opinião, sim. Se tu se sentir à vontade, sentir vontade de falar, fala sim e se abre. Gente, eu espero que o vídeo tenha sido útil pra alguns de vocês. Se você conhece alguém que você pensou, cara, tipo fulano, né? Pois é, eu acho que ele tem essa característica, assim, manda um vídeo pra ele, manda um vídeo pra ela. Isso é muito mais comum do que vocês possam imaginar. Eu vou deixar aqui na descrição algumas fontes que eu tirei essas informações. Pesquisem, leiam, saber sobre a gente, conhecer a gente mesmo nunca é demais, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, eu recomendo esse aqui também, acho que vocês vão curtir. Não esquece de ver mais vídeos nessa playlist, se inscrever no canal. Foi isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau! Tchau!